Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da rede de vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou Botafanático, e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. Bom, com relação ao preparo físico do Botafogo, o técnico Mazola Júnior, ontem, deu a entender que não está muito satisfeito com o que encontrou em termos de preparação física. O que vocês, jogadores, têm a falar sobre isso, Zé Roberto? Para a gente, não sei, acho que não tem muito o que dizer. Eu acho que nos últimos jogos, a gente tem um acompanhamento de GPS, e pelo que eu sei, a gente estava correndo até acima do normal para um jogo de futebol. A gente está dizendo entre nós que às vezes a gente estava até desgastando o desnecessário. É claro que ontem foi um jogo totalmente atípico. A gente encontrou uma equipe de muita qualidade, que é o Santos, de muita movimentação. E o fato de a gente ter saído atrás do placar, claro que fez que a gente desgastasse um pouco mais, corresse atrás de uma equipe muito leve, de muita qualidade, muita movimentação. Eu acho que a gente sentiu muito, principalmente no segundo tempo. Mas eu acredito que o problema da equipe não é fisicamente. Acho que correr, a gente está correndo, a equipe toda está se dedicando muito. Acho que a gente está faltando um pouquinho mais de organização, um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais de obediência à tática. Acho que uma coisa leva à outra. Em relação a isso aí, não tem muito o que falar. A gente procurar treinar, procurar melhorar onde está ruim e procurar acertar o mais rápido possível, porque você não tem nem tempo para ficar se lamentando. A gente tem um jogo atrás do outro e procurar melhorar o mais rápido possível para ir para a próxima batalha. Agora o Botafogo vai enfrentar fora de casa o Capivariano. O retrospecto do Botafogo fora, duas derrotas e uma vitória. Agora melhorar esse retrospecto é fundamental para que o time não se afaste da zona de classificação, não é, Zé Roberto? A gente sabe que, apesar dos resultados, nas últimas rodadas, não tem nos agradado, não tem sido bom, a gente está brigando ainda, a gente só depende da gente. Então, a gente tem que esquecer o último jogo, procurar pegar o que a gente falhou, o que a gente errou, para que a gente possa corrigir o mais rápido possível. Não tem muito tempo de treinar, então é conversando, é chamando a atenção mesmo, é batendo papo. E, como eu disse, ir para a batalha, né? A gente, quarta-feira, é bom que tem um jogo atrás do outro, que a gente possa já apagar essa atuação ruim que nós tivemos aí e correr atrás, né? Então, está nas nossas mãos, a gente tem que voltar a vencer. Então, a gente sabe que a gente tem condições de ir lá e conseguir três pontos. E, se a gente quer algo na competição, a gente tem que começar a quarta-feira. Zé, ontem, na sede do campo, eu conversei com o Jean Cargo e ele falou que alguns jogadores estão aí conversando para mudar essa postura de campo que você falou, uma obediência tática maior e uma vontade um pouco maior. Quem são esses jogadores, são os jogadores mais experientes que estão tomando a frente para blindar um pouco esse elenco, para retomar os trilhos da vitória para o Botafogo? É, um pouco do nosso papel também, né? A gente um pouquinho mais rodado, né? Principalmente, a gente fica de fora. Eu que fiz os últimos dois jogos aí no Monclo de Azeva, a gente tem a possibilidade de observar um pouco mais, né? E não só nós, mas todo mundo sabe que a gente tem que melhorar, né? Que tem que ter um algo mais, né? Tem que ter um algo mais taticamente, um algo mais naquela de ajudar o companheiro quando perde a posse de bola, de querer vencer sem a bola também, né? Porque a gente, eu digo sempre que hoje o futebol está muito nivelado, então não tem mais espaço para você ficar só jogando com a bola no pé. Tem que ter aquele desgaste de ajudar. A gente tem exemplos aí de um Corinthians aí que é um time extremamente qualificado, mas serveu de Corinthians jogando quando perde a bola, todo mundo ali atrás da bola, todo mundo se ajudando. E isso é tático, né? Isso é obediência tática, né? E um pouquinho mais de vontade de ganhar, né? A gente, às vezes, está entrando muito moroso, né? Dentro de campo, esperando as coisas acontecerem. E quando toma o gol, quer reagir. E aí, às vezes, é tarde. Às vezes, é difícil. Porque aí, você entra na teca de ontem, que você vai tomar um gol contra a equipe de qualidade e você vai se desdobar para correr atrás. E outras vezes, a gente saiu atrás do Pacá, conseguiu empate. Mas é muito mais difícil. Você corre muito mais, você tem um desgaste muito mais. E a gente, eu digo sempre que, como é bom você sair na frente do Pacá, para você também mostrar suas qualidades, não ficar só correndo atrás do adversário, fazer o adversário correr atrás de você também. Então, um pouquinho mais de atenção, né? Acho que está faltando isso aí para a gente, né? Um pouquinho mais de atenção, somente nesses primeiros 15, 20 minutos de jogo. Onde a gente vem sofrendo gols, né? Para que a gente possa também ter o prazer de jogar futebol, ter o prazer de fazer aquilo que o treinador treinou durante a semana. Porque quando você toma um gol no começo do jogo, como a gente vem tomando, tudo aquilo que o treinador trabalhou vai para água abaixo, porque você tem que sair daquilo que você treinou e correr atrás do resultado, né? Então, o desgaste é maior para todo mundo. Então, a gente tem que estar conversando sobre isso aí para ter um pouco mais de atenção, para ter um pouco mais de vontade de ganhar os jogos, né? Eu digo que o jogo tem 90 minutos. Não adianta você querer jogar 15, 20 minutos, ter atenção nesses tempos e esquecer o jogo. A gente tem que ter atenção em 90 minutos, né? Então, acho que está faltando um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de querer, um pouquinho mais de focar aqui no Botafogo, no nosso objetivo, no que a gente quer aqui realmente, né? Bom, a derrota para o Santos acabou tirando um pouquinho do brilho, da estreia do Mazola Júnior, até do terceiro uniforme do Botafogo, que foi apresentado à torcida, e foi uma derrota por 3 a 0. Por que o time perdeu? Você, como goleiro, acabou sofrendo três gols. O que você pode falar sobre isso, Renan? Acabou ofuscando a estreia do nosso treinador, do uniforme e tudo. Acho que a gente perdeu por... Não tem como explicar, assim, mas acho que o que nem o Zé acabou falando um pouquinho, um algo a mais que a gente tem que dar, que acabou faltando. E isso, não só nessa partida, mas toda a partida a gente tem que fazer isso. Tem que arrumar esse algo a mais. O que a gente está fazendo não está surtindo efeito. A gente tem que fazer um algo a mais que a gente tira de dentro. Tem que fazer, tirar aquela coisinha a mais que você faça uma coisa diferente, uma coisa diferenciada. E a gente está fazendo apenas o básico. E isso não está surtindo efeito. E contra o Santos foi isso. E a gente sair atrás do placar, fica tudo mais complicado. Bom, com relação ao preparo físico, o Mazola Júnior já disse que não está tão satisfeito com o que encontrou aqui. Hoje vocês vão para a academia. É importante aí cuidar do preparo físico para não perder o fôlego e parar no meio do caminho, né, Renan? Como tem pouco tempo aí para o próximo jogo, a gente vai ter que correr atrás nesse curto período. Vamos procurar, que nem o Mazola falou da preparação física, mas eu não vejo que seja isso, porque os nossos jogadores estavam correndo mais que o normal até os outros jogos. mas vamos procurar esses dois dias de treino aí para o próximo jogo melhorar um pouquinho.